Criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custo, divulgação do negócio e conceitos financeiros. Isso é o que essas mulheres começam a aprender a partir dessa segunda-feira. É de fundamental importância, principalmente para o público vulnerável, principalmente para mulheres que muitas vezes são mães, mães solo, e tem uma dificuldade de acessar o mercado de trabalho, muitas vezes empreender é o único caminho. Então a gente vem com a capacitação para facilitar, para que elas possam empreender, para que elas tenham uma fonte de renda e tenham a sua independência financeira. São 30 mulheres que vão aprender os princípios básicos de administração até a próxima sexta-feira. Só que depois que as aulas terminarem, elas ainda terão três meses de consultoria. Na sexta-feira, as alunas vão ter um plano de negócios para colocar em prática, para que elas tenham esse acompanhamento aos 90 dias, através da mentoria e consultoria especializada. E dessa forma elas possam ter uma geração de renda e ter uma transformação social no local onde elas estão inseridas. Desta vez, o curso é destinado para mulheres em situação de vulnerabilidade social e que tenham sido afetadas direta ou indiretamente pela enchente de maio. É uma parceria entre a plataforma Vaquinha e a agência Besouro. Depois dessa semana, muitas dessas mulheres vão tirar do papel um sonho que estava guardado há tempos. O meu objetivo é tirar o meu negócio do papel, colocar a mão na massa e ter independência financeira com ele. Para futuramente ter uma qualidade de vida.